Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Muito bem. Jesus veio buscar o perdido, a perdida. Buscar e salvar. E hoje eu quero falar com a igreja sobre uma pergunta interessante. Porque lamentavelmente, dentro de cada ser humano, parece que tem um tribunal. Tribunal de juízo, de julgamento. Você já observou? Se não observou, preste atenção. Você está num grupo de pessoas, conversando sobre qualquer assunto. Quase todos têm uma resposta já transitada e julgada a respeito de qualquer coisa. Você pergunta uma coisa, menciona um fato, tem alguém que já diz é assim, está resolvendo. Tribunal de julgamento interno dentro de cada um de nós, quando a Bíblia diz que a ninguém nós devemos julgar para não sermos julgados. Com o rigor que somos julgados, seremos julgados. Mas por que estamos falando sobre isso? Porque hoje eu quero fazer, dentro dessa mensagem, começar com uma pergunta. Quem pode ser salvo? E a gente poderia fazer a mesma pergunta do outro lado. Quem não pode ser salvo? Você sabe que no julgamento humano, parece que nós já colocamos dentro da nossa cabeça, sentenças variadas. E existem determinadas pessoas, determinados comportamentos, que a pessoa já deu julgamento. Não, isso aí não tem mais jeito para ele. Vamos hoje observar tudo isso, não à luz do nosso julgamento. Vamos observar tudo isso à luz da palavra de Deus. Jesus falou, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, o que havia se perdido. Jesus não veio, se tem aqui alguém que era muito bonzinho, muito direito, muito puro, não tinha nada de errado na sua vida, não foi por sua causa ou por mim que Jesus veio, se eu pensar assim. Ele veio por quem estava perdido. Agora, obviamente, que o dia que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos fez lembrar, naquele dia, naquela hora, naquele momento, de que nós éramos pecadores e de que a única maneira de sermos justificados seria através de Jesus, salvo o contrário, nós entraríamos em julgamento. Olha que interessante. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu já falei sobre isso muitas vezes, mas eu nunca tinha parado para separar esses três elementos. Por exemplo, o Espírito Santo convence a pessoa que é pecadora. Primeiro, é impossível alguém ser salvo se não aceitar que é pecador. Se não se reconhecer pecador. Se não se reconhecer perdido. E, aliás, existe uma máxima muito grande. Você conversa com as pessoas e a pessoa diz, ah, eu não tenho problema não. Eu não sou tão ruim assim. Olha, eu nunca matei. Nunca roubei. Eu não tenho tantos pecados. Como se o único pecado seria matar e roubar. Diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão. Nós vamos tratar de uma pessoa aqui que tinha comportamentos errados. Mas antes de falarmos exatamente sobre esse caso, eu estou fazendo esse preâmbulo. Quem pode ser salvo? Só pode ser salvo, primeiro, quem se reconhecer como perdido. A pessoa só pede socorro quando ela percebe que não tem mais jeito. Por ela própria. A pessoa está lá, até sabe nadar. Mas, de repente, as forças começam a faltar. E, quando ela percebe que a coisa está ficando difícil. Aí, ela dá um jeito de levantar a mão lá na praia ou lá no rio. E dá um jeito de chamar a atenção para que as pessoas possam socorrê-la. A pessoa só pede socorro quando percebe que não tem mais jeito dela se salvar. E ninguém pode se salvar. Eu, de vez em quando, quando falo na televisão sobre salvação, eu já contei várias vezes aqui, acho que faz tempo que eu não falo sobre isso, aquela história dos macacos. Que um macaquinho caiu na lama gulosa, na areia movediça. E você sabe que a areia gulosa, a lama movediça, quanto mais a pessoa se debate, mais rápido afunda. E o macaquinho lá se batendo e os outros lá em cima da árvore começaram a dizer para ele, olha rapaz, faz o seguinte, pega no teu cabelo, puxa para cima que tu sai. E ele morreu tentando se salvar, se puxando para cima. Se alguém de fora não viesse ou não tomasse atitude, ele morreria como morreu. Porque os outros ficaram apenas ensinando como é que ele teria que fazer para se salvar. Nenhuma pessoa se salvará por si própria. A nossa justiça, diz a Bíblia, é como trapo de imundície, é como pano de chão. A nossa própria justiça. Quando aquele carcereiro perguntou para Paulo e Silas, O que farei para ser salvo? Os apóstolos não apresentaram para ele uma série de regras que ele deveria cumprir ou deixar de cumprir, que ele deveria fazer ou não fazer. Eles apresentaram o Salvador. Só existe salvação na pessoa do Salvador. Amém, Jesus? Só tem jeito de salvar alguém do incêndio quando os bombeiros chegam. Só tem jeito de salvar alguém na praia que está se afogando quando os guarda-vidas chegam. Só tem jeito de salvar alguém quando chega um Salvador. A pessoa tem lá um infarto. Se chega alguém e faz uma massagem cardíaca, a pessoa que foi treinada pode salvar aquela vida. Há pouco tempo, mencionei aqui no domingo, quando nós falamos do curso que vamos ter aqui na igreja, de salvamento, de tratamento de emergências. Me recordo, foi até filmado na hora. Um sujeito se engasgou numa chugascaria e ele já estava morrendo. Para a sorte dele, estava lá um médico. Eu não recomendo ninguém fazer isso, porque se eu fosse fazer eu ia cortar a jugulada o cara. Aí apressava. Tinha um médico. O médico imediatamente o deitou no chão, pegou uma faca lá da chugascaria, cortou a traqueia, botou ali uma caneta esferográfica sem o miolo e o sujeito voltou a respirar até que chegasse no hospital para tirar aquele pedaço de carne que estava entalado na traqueia dele. Sem Salvador, não tem salvação. Então, primeiro, para alguém ser salvo, é preciso a figura do Salvador. E quando Jesus foi anunciado e o anjo falou para José e o seu nome será Emmanuel, Deus conosco, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus era o Salvador. Bendito o que vem em nome do Senhor. Para haver salvação tem que haver a figura do Salvador. Mas também tem uma coisa. A palavra de Deus em Apocalipse 3.20 nos diz o seguinte, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus respeita as nossas decisões. Deus não nos manipula. O ser humano não foi feito como um robozinho que você controla ele com controle remoto. O ser humano tem vontade própria, tem decisão própria e tem liberdade de tomar decisões. A história que nós observamos nesse capítulo 19 que eu recomendo a leitura para quem ainda não leu é a história de um homem rico. Um homem muito rico chamado Zaqueu. Para a gente entender por que que aquele homem era odiado na cidade, tem que conhecer a realidade da época. Hoje, nós não podemos ter raiva do fiscal da Receita Federal, do funcionário da Receita Federal, do auditor da Receita, da CEFA. Tem aqui alguém que é funcionário da CEFA, da Receita? Levanta a sua mão, por favor. Tem alguém em nosso meio? Tem? Eu sei que tem. Nós temos várias irmãs aqui que trabalham na CEFA. Nós não podemos ter nenhuma restrição àquele funcionário que está cumprindo o seu dever. Aquela pessoa que examina a nossa declaração de renda, no final, logo após a entrega, tem um período de análise das declarações de renda, se ela encontrar algum óbvio, alguma dificuldade, ela manda a pessoa chegar, chama para apresentar o documento, está resolvido. Ela não é responsável, ela está cumprindo a lei. Mas naquela época era diferente. Israel estava sob domínio de Roma. Roma dominava vários países, não era só Israel. E para o governador, que era estrangeiro, ele tinha uma equipe de governo estrangeiro, era muito mais fácil terceirizar o imposto do que ele. E naquela época não tinha boleto bancário, não tinha nada disso. Internet, e-mail para você receber as notícias ou mandar. O cobrador de impostos ia de casa em casa. E às vezes corria risco de ser assassinado, de ser espancado. Então, o que fazia o governo romano? Autorizava os governantes das cidades, cada cidade tinha um governador. Pilatos era o governador de Jerusalém. E aquele governador fazia como se fosse um leilão do imposto da cidade. a pessoa que tinha dinheiro apresentava uma proposta para o governo de Roma dizendo, olha, eu pago tanto pelos impostos de Jericó ao caso de Zaqueu. Eu já pago adiantado. Depois eu tenho autonomia para cobrar o que eu quiser. E o governo resolvia logo, vendia logo. Já recebia. E o Zaqueu era o responsável por cobrar os impostos de Jericó. Ele não era um funcionário. Ele era o dono dos impostos. Estava terceirizado. Como hoje nós estamos vendo no Brasil aeroportos sendo entregues para empresas para administrar durante 30 anos. Todas aquelas taxas de embarque, as lanchonetes que funcionam, os restaurantes passam a pagar para aquela empresa porque ela adiantou para o governo um bilhão, dois bilhões de reais. A mesma coisa acontece com as estradas bem movimentadas do Brasil que são os consórcios compram o direito de explorar aquela rodovia por 30 anos cobrando o pedágio, cobrando o aluguel dos espaços, dos postos e etc. E dar a manutenção. Pois bem, então o Zaqueu por esse motivo ele era odiado pelo povo de Jericó. Ninguém gostava dele porque entendiam que ele estava fazendo o papel de Roma. Ele estava aliado aos romanos para cobrar os impostos exorbitantes de Jericó. E aquele homem ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. Quis conhecê-lo por ser um homem baixinho, um anão, quase anão. Ele sabendo que Jesus ia passar em determinado lugar lá em Jericó, ele subiu numa árvore e disse, aqui daqui de cima eu vejo quando ele passar. Ele não tinha feito nenhum plano de conversar com Jesus, de perguntar quem é Jesus, mas Deus tinha marcado um encontro com o Zaqueu naquele dia porque quando alguém se interessa por Jesus já é uma ação do Espírito Santo de Deus. Se nós temos aqui alguém que hoje está pela primeira vez nessa igreja, você não veio porque quis, não foi algo que te deu vontade, foi o Espírito Santo que de alguma maneira tocou em você para você estar aqui. O dia que você se converteu, você pode dizer, mas aconteceram tantas coincidências no dia da minha conversão, não aconteceu nenhuma coincidência, Deus agiu para você chegar lá e aí sim, o Espírito Santo te chamou e você aceitou o chamado porque ninguém é obrigado a aceitar. Aquela atitude do Zaqueu querer conhecer Jesus já foi um toque do Espírito Santo. E aí ao invés dele se apresentar e dizer Senhor Jesus eu estou aqui, Jesus para e diz Zaqueu desça depressa porque vou me hospedar na sua casa hoje. Meus irmãos e aí nós vamos tem até aquele cântico muito bonito um dos bons cânticos das boas músicas evangélicas que a pessoa na música conta a história do Zaqueu entra entra na minha casa entra na minha vida a casa que Jesus entra onde Jesus chega começa a acontecer mudança porque onde a luz chega as trevas deixam de existir eu ontem fui fazer uma bênção de casamento de um amigo lá na própria o próprio prédio que ele morava tinha lá umas 30 40 pessoas convidadas e eu disse lá para os noivos geralmente num casamento a gente convida os amigos e mas eu quero dizer que a pessoa mais importante para ser convidada para um casamento tem que ser a pessoa de Jesus Cristo porque um casamento sem a presença de Deus não vai durar muito porque o ser humano é cheio de problemas marido e mulher não são parentes não são de repente qualquer pequena rusga eu até me lembro parece que teve um jogo hoje do Remo e Paissandu não sei quem ganhou mas não importa mas eu me lembro do doutor Mendes um advogado aqui da igreja uma pessoa muito conhecida na cidade o doutor Mendes um dia eu chamei para ele dar uma palestra sobre família para os homens e ele contou uma experiência e eu me lembrei disso agora ele disse que teve um casamento na vigia o casal se casou naquele tempo não tinha divórcio só tinha desquite com uma semana de casado o rapaz foi pedir divórcio o desquite foi lá protocolou com o juiz o advogado pedido de desquite e o juiz perguntou mas faz uma semana não doutor eu tenho que separar porque eu sou torcedor do Remo e ela torce para o pai Sandu não tem jeito de nós ficarmos juntos então um casamento sem Deus até por isso pode dar separação porque uma coisa vai gerando outras e mais outras então eu quero recomendar aqui você e a sua esposa faz uma camisa com a frente de um a costa do outro e fica tudo bem tá certo mas eu estava dizendo no casamento quando Jesus entra começa a mudar Jesus entra na casa do Zaqueu agora tá aí os julgadores eu falei do julgamento os julgadores entrou Jesus os apóstolos Zaqueu fez uma festa bonita Jesus fez um banquete para Jesus e os apóstolos se bem que banquete daquele tempo não era grande coisa não naquela época o menu era muito pequenininho não tinha muita variação lá era um leitão nem sonhar com leitão assado era um cabrito assado era um pedaço de pão uma caneca de vinho e muito muita pouca coisa além disso mas era banquete era banquete era banquete então os fariseus fariseu eram zelosos pela lei conheciam a bíblia mas eram julgadores por isso que quando uma pessoa numa igreja evangélica ela é muito rigorosa no tratamento com os outros ela acaba levando o apelido de fariseu eu acho que aqui não tem nenhum amém Jesus amém porque o fariseu ele acha que ele é o bom ele não olha os defeitos dele só dos outros é aquela história da parábola que Jesus propôs por isso que pegou essa fama ruim para os fariseus porque Jesus contou aquela parábola dos dois homens que estavam no templo orando um deles rosto erguido não é ó Deus muito obrigado porque eu jejum duas vezes por semana quem jejua não precisa contar quando eu vejo um pregador no púlpito falando muito que ele está em jejum 30 dias 20 dias 15 dias eu fico preocupado Jesus falou quando você jejua não precisa dizer para ninguém você pode até conclamar um jejum para todo mundo e você entra no meio mas eu jejuo duas vezes por semana eu sou dizimista grande coisa está só cumprindo o que Deus mandou mas ele estava se justificando do dízimo de tudo que eu ganho e ainda não sou que nem esse que está aqui perto de mim ainda colocou o coidadinho numa situação difícil não sou como esse que está aqui perto de mim o publicano e aí o publicano orando cabeça baixa humilde senhor tenha misericórdia de mim porque eu sou um pecador qual dos dois foi justificado diante de Deus o humilde que reconheceu que precisava da graça de Deus a pessoa que reconheceu se pecadora aí os fariseus lá do lado de fora da casa do Zaqueu já começaram a julgar não o Zaqueu o Zaqueu já estava julgado fazia tempo este homem é profeta coisa nenhuma se esse camarada fosse profeta jamais ele entraria na casa do Zaqueu como? mas quando? porque para eles o Zaqueu era um caso perdido não tinha mais jeito acabaram de fazer essa murmuração o Zaqueu se levanta até acredito que subiu numa cadeira para ficar mais alto para todo mundo vê-lo e diz senhor eu vou vender tudo o que eu tenho e vou dar a metade para os pobres segundo se alguém eu enganei durante a minha vida se eu fui esperto graças a Deus que crente não usa desperteza trabalha com honestidade se eu enganei alguém eu vou restituir quatro vezes mais aí Jesus agora é por minha conta viu eu acho que Jesus levantou os olhos assim lá atrás para olhar bem na cara daqueles fariseus e disse hoje entrou salvação nesta casa porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido glória a Deus querido irmão eu agradeço a Deus porque um dia o Senhor Jesus me salvou sem eu merecer você foi salvo e tem um outro detalhe que a Bíblia diz a quem mais é perdoado mais a pessoa se sente grata quem não pode ser salvo quem aí a pessoa começa a enumerar na cabeça de alguém então eu quero que você agora pare de raciocinar como ser humano porque como ser humano quando nós vemos uma notícia de um sujeito que matou uma criança estuprou e matou uma menina um menino de oito anos de idade três anos de idade quatro anos de idade na nossa cabeça só vem uma coisa pena de morte não é verdade na nossa cabeça só vem uma coisa ah esse camarada me inicia isso mas aquilo e cada um de nós tem uma sentença mas não é essa pessoa que não pode ser salva eu falei aqui de manhã vou ser bem mais rápido a pessoa já morreu então eu não estou contando nenhum crime que eu não denunciei primeiro que eu não vi eu ouvi falar eu estava em 1964 pregando na cidade de Andradina no interior de São Paulo me hospedei num hotel de um cidadão que quando estava no ar o programa visita ao seu lado o pastor Elezar Puglia lá de Araraquara ele orava mais alto do que o pastor e eu de manhã eu estava lá no quarto do hotel fiquei lá uma semana e ele ligava o rádio bem alto e quando o pastor começava a orar ele estava lá dando glória a Deus aleluia e você olhava ali realmente era um homem convertido convertido mas um dia o cunhado dele também trabalhava lá no hotel me contou a história dele pastor o senhor sabe quem é esse cidadão isso foi o homem mais ruim que eu já conheci na minha vida cunhado dele o senhor sabe que ele tem um fio de arame bem grande com um pedaço de pau um pauzinho emarrado embaixo para não vazar e ali ele tem trinta e oito orelhas salgadas defumadas ressecada guardada trinta e oito ele matava o sujeito e cortava a orelha para levar e dizer está aqui a orelha daquele sujeito que fez isso aquilo aquilo outro ele era uma espécie de justiceiro e aí um dia antes de eu ir embora ele me contou por alto a história e ele disse pastor eu já orei já pedi perdão mas tem uma coisa que até eu tenho dificuldade de me perdoar foi um dia que o sujeito atirou no meu irmão meu irmão estava morrendo e eu disse espera pelo menos mais um dia que eu vou trazer a orelha do sujeito para tu ver não morre antes e ele foi na casa do cidadão o homem não estava estava como diz o outro coitado escondido em algum lugar a esposa gestante de oito meses e ele perguntou ele me contando perguntei para ela cadê seu marido não sei olha dona é melhor só contar e ele pegou o punhal aqueles punhais que tinha antigamente deve ter até hoje a ponta muito fininha e começou a peliscar furando o vento daquela mulher um meio centímetro um centímetro para ela contar e ela contou onde estava o marido então ele disse o que até hoje não aconteceu nada com ela mas o que eu não consigo me perdoar aos 38 ele já tinha se perdoado que na cabeça dele eles mereciam foi eu ter feito aquele furinho na barriga daquela mulher esse homem pode ser salvo não tenho nenhuma dúvida que pode porque primeiro ele se reconheceu pecador aceitou Jesus como seu salvador e mudou de vida mudou de vida pode ah mas e os que morreram meu irmão se todos os erros que nós já fizemos na vida que são inconsertáveis ficaram para trás o que não tem conserto consertado está entrega o teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará só não pode ser salvo quem não se arrepende e aí não precisa ser esse tanto de pecado daquele homem não precisa ser nenhum caso de assassinato porque a palavra de Deus diz que quem tem ódio no coração é assassino é assassino a cubiça é do mesmo tamanho da infidelidade o pecado está na mente está no coração na mente da pessoa talvez muitos nunca cometeram um assassinato por falta de coragem mas vontade tiveram pensaram ah tudo isso ficou para trás o dia que você se reconheceu pecador e disse senhor salva-me a hora que o Pedro gritou para Jesus salva-me Jesus não foi discutir com o Pedro porque ele teve falta de fé Jesus simplesmente pegou na mão do Pedro e o levantou quando aquele homem carcereiro que tinha acabado de bater em Paulo e aquele carcereiro já devia ter matado muito de pancada que devo fazer para me salvar o apóstolo Paulo e Silas simplesmente disseram para ele creia no senhor Jesus e você e toda a sua família serão salvos não pode ser salvo quem não crê e aí eu vou para um outro lado já falei sobre isso aqui gastei 40 minutos pregando o evangelho para um amigo que me ajudou muito me ajudou em que sentido ele ele morava num salão ele desocupou o salão alugou uma casa para morar para me alugar o salão lá em vitória da conquista o caminhão dele foi usado de graça para transportar toda a limpeza que nós fizemos num terreno ele foi curado através da oração da fé antes de abrir a igreja orei por ele lá numa reunião numa casa uma reza que eles faziam fui lá me convidaram para dar abenço naquela reza se a pessoa está buscando a Deus vamos lá ajudar e ele foi curado e ele tinha um passado nefasto mas diferentemente daquele irmão lá de Andradina que era muito pior do que ele mas que se arrependeu e creu quando eu mostrei o plano de salvação para ele ele que era altamente religioso todo domingo ele ia para reunião da igreja dele lá de terno branco gravata todo domingo e eu mostrei o plano de salvação vocês sabem o que ele me disse pastor missionário do jeito que o senhor falou é tão fácil ser salvo que eu não consigo acreditar então o problema não é meu o problema não é de Deus o problema não é do salvador o problema de quem não creu no salvador a salvação é para quem crê é para quem aceita agora tem uma coisa quando o espírito santo toca na vida da pessoa não existe coração endurecido que não se derreta diante de Deus ainda que os vossos pecados pode aplaudir Jesus ainda que os vossos pecados sejam negros como a escarlate vermelhos como o carmesim azul como qualquer outra coisa para a gente não estar aqui fazendo discriminação racial ou amarelo não importa a cor vão ficar alvos como a neve e brancos como a lã é a bíblia que diz não sou eu então nós não podemos ter e ser julgadores de ninguém ninguém quem pode ser sal quem crê quem crê e for batizado o passado não é comigo a palavra perdoar foram fazer uma pesquisa em todos os idiomas do mundo e encontraram a palavra mais adequada naquele idioma perdoar significa o seguinte não se lembrar mais então vamos agora trazer para o nosso contexto local humano por isso que o ser humano perdoa parcialmente porque você não esquece o que você perdoou esquece 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 não se uma pessoa te causou um grande mal você perdoa mas esquecer só o dia que você ficar com alzheimer aí aí nunca mais nunca mais porque quem tem alzheimer não reconhece as pessoas tá quem tem alzheimer não reconhece chega lá alguém a pessoa está lá está no outro mundo pode chegar o filho a filha não lembra mais então mas não é por isso ser humano mas então não perdoei perdoou quando você perdoa em nome de jesus tá perdoado e você a partir dali passa a conviver com aquele perdão que você deu você pode lembrar mas cobrar de novo não se o doutor valdo me deve um dinheiro ou eu devo pra ele e ele me diz ô pastor tá perdoado ele pode lembrar que me perdoou mas querer cobrar nunca mais porque ele perdoou então o perdão é isso agora o perdão de deus é aquele que se aplica naquele idioma deus nunca mais se lembra daquilo que ele nos perdoou está deletado enquanto seu nome é escrito no livro da vida os pecados são deletados do livro do inferno é nova criatura quem está em Cristo é nova criatura as coisas velhas passaram tudo se fez novo tudo agora por favor não vai buscar passado pra remoer porque aí vai te dar raiva vai te dar ódio e o único mal que o ódio faz não é pra pessoa que você odeia que ela nem sabe o mal que o ódio faz é pra você mesmo porque já está provado cientificamente que a ira o ódio a raiva ele desperta no organismo toxinas altamente prejudiciais à saúde a pessoa que odeia vai ter gastrite vai ter úlcera no estômago a pessoa que vive nutrindo raiva não dorme direito a pessoa que vive nutrindo raiva é deprimida o perdão significa não cobrar mais porque não adianta você brigar com seu marido por causa de coisas que ele ou que a sua mulher fez aí vocês se converter e os dois se perdoaram mas a primeira discussão que tem daqui dois ou três anos abre a caixa de ferramenta e traz tudo de volta congelado congelou o ódio congelou o passado agora vamos trazer tudo de volta não senhores perdão é a pessoa colocar tudo nas mãos de jesus assim como ele nos perdoou um dia eu ouvi um pregador maluco que tem muito pregador maluco que não sabe nada de bíblia e ele começa a pregar as ideias dele e o pregador dizendo um dia que quando você e eu chegarmos lá no juízo diante de 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 diante do trono branco ali os salvos vão estar lá para receber galardão não é para ser julgado julgamento é para quem não creu mas o pastor pregando então presta atenção não sou eu que estou dizendo isso eu não concordo com isso quero falar antes porque está gravando aí pode alguém querer editar errado o sujeito disse o seguinte quando você chegar diante do julgamento sua vida foi filmada todinha desde adolescência a hora que você começou ser pecador está tudo filmado e vai passar lá adiante de todo mundo para você e todo mundo ver a sua vida aí eu pergunto quem é que vai ficar lá para assistir esse julgamento o cara vai dizer abre logo o inferno que eu vou me jogar lá amém é isso ou não é meu irmão o dia que nós aceitamos o senhor Jesus tudo tudo ficou perdoado hoje entrou salvação nessa casa Jesus nem perguntou para o Zaqueu quantos foram que você defraudou que você roubou que você enganou ele só disse isso a atitude do arrependimento a atitude do reconhecimento do pecado imediatamente resulta numa coisa salvação vida eterna para encerrar aquele moço que estava crucificado ao lado de Jesus latrocida tinha matado para roubar não sei quantos os dois eram latrocidas gente ruim como diz lá fora sangue ruim irresponsável a vida humana para eles não valia nada mas a hora que ele olha para Jesus e diz Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino na hora Jesus disse para ele em verdade te digo hoje mesmo estarás comigo no paraíso palavra de perdão perdão Jesus dá para quem crê para quem crê então não pode ser salvo quem não crê no projeto de Deus todo aquele que crê no projeto de Deus não importa o seu passado aí entram os raciocínios humanos aí o cara vive a vida inteira no pecado no erro fazendo o mal e deixa para se arrepender no fim da vida primeiro lugar quem é que sabe quando vai ser o fim da vida a pessoa só morre depois dos 80 ou dos 70 ou dos 60 pega aí o obituário vai lá no cemitério faz muitos anos que eu não vou mas eu gostava muito de ir no cemitério e faz bem é que a gente não tem tempo você quer um lugar bacana de se ir sozinho é num cemitério principalmente de uma cidade onde você conheceu as pessoas e aí você vai vendo lá o fulano de tal que nasceu em 1944 o ano que eu nasci e morreu 10 anos depois outro morreu 20 anos depois e a pessoa depois que passa dos 70 começa a olhar esse negócio tem muita gente morrendo antes de 70 eita cuidado então eu já estou no grupo de risco primeiro não tem nem grupo de risco e não tem ninguém fora do risco porque se você observar o número de jovens moços e moças que morrem em acidentes que morrem de overdose que morrem assassinados que morrem no tráfico que morrem na bandidagem trocando tiro com a polícia não está marcado a data para ninguém morrer ou seja ninguém sabe o dia então o dia que você se arrependeu e creu aquele foi o dia que o Espírito Santo tocou em você que você não precisava ter se arrependido você não precisava ter aceito Jesus mas você aceitou voluntariamente ser salvo e ser uma nova criatura vamos aplaudir ao Senhor vamos colocar-nos em pé todos em pé amém